Agora um vídeo e vocês são... Viva Júlia! Viva Júlia! Viva! Êêêêê! Júlia! 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 Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Atenço a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Júlia! É na hora de arrancar É piquetim! É piquetim! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Pra... E... Júlia! 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 Porque será que a Júlia vai casar? Porque será que a Júlia vai casar? Vai repender! Vai querer, vai defender, vai defender. Viva! 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 Aquiles! Aquiles! Quem vai? Vai! Quem vai? Vai! Vai! Não vou deixar! Não vou deixar! Vai! Agora a dancinha da Vitória. Quem tirou forte do outro! Faz um pedido, guardinha! Faz um pedido, Julia! Calma a boca! Eu quero dar uma dancinha da Vitória! Eu quero dar uma dancinha da Vitória! Vamos! Eu quero um de um! A dancinha da Vitória que foi é de um! Vamos! Não! Pronto, neném. É bem, é bem, é bem, é bem, é bem, é bem.